Aqui o silêncio é absoluto. Nessas baias vivem exemplares do legítimo jacaré do Pantanal. A espécie é bem adaptada ao cativeiro e é criada nessa estrutura há quatro anos pela empresa Caimassu, caimãs do sul do Pantanal. O plantel é composto por 80 mil animais. Rodrigo é veterinário. Sem nenhum medo, ele entra na baia. Experiente e com habilidade, ele já se acostumou a lidar com a espécie. Rodrigo até chega a segurar um jacaré para a nossa câmera. Costumo dizer que a gente treina os animais e as pessoas. Então, eles são desde nascidos, são manuseios diários. Na incubação, eles são cortado crista, que é uma marcação que prova o nascimento em cativeiro. E ele passa por alguns banhos medicamentosos. Então, ali já começa o manejo com o animal. Atualmente, há 116 baias. A área total é de 150 hectares. A meta é chegar a 240 baias daqui a dois anos e com 200 mil animais. No local é feita a cria, recria e a engorda de jacarés. O veterinário também afirma que no confinamento não existem doenças. O maior problema hoje na criação é estresse, estresse externo. Barulho, o que afeta a imunidade desse animal. Então, essa baixa de imunidade dá oportunidade das bactérias e fungos existentes no animal a causar alguma patologia. De repente, chegam o governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, e o ministro da Agricultura, Blairo Maggi. Eles vieram especialmente para inaugurar o frigorífico. Depois, aproveitam para conhecer as instalações da unidade, ver o abate técnico e todo o processamento da carne de jacaré. Na linha de produção, o couro é cuidadosamente cortado. O abate é feito quando o animal atinge dois anos e alcança entre sete e nove quilos e com um metro e trinta de largura. Depois de abatido, é hora de servir a carne do jacaré. Oito receitas foram preparadas especialmente para os convidados. O que comprova, segundo o chefe Antônio Albanese, a versatilidade da carne. É uma carne que não precisa ser chefe, não precisa ser um alto cozinheiro. Uma simples dona de casa que cozinha, o trivial, tem total capacidade de fazer um jacaré. Ele aceita simplesmente ser grelhado, acebolado numa frigideira, como uma das receitas feitas hoje, que é com molho de alho negro com trufas brancas italianas. Quer dizer, coisas de altíssima gastronomia. Muito bom e muito gostoso mexer com carne de jacaré. O ministro experimentou várias receitas. Pelo visto, ele gostou de tudo o que provou por aqui. Essa empadinha aqui é simplesmente maravilhosa. Com trufa. Esse molho com trufa aqui dá um gosto todo especial nessa comida. Muita gente quis provar as receitas preparadas especialmente para receber os convidados para a inauguração do frigorífico. O frigorífico pretende obter uma produção média anual de 350 mil quilos de carne de jacaré. Outra meta aqui da unidade é faturar 150 milhões de reais com a produção. O governador Reinaldo Azambuja avalia que a inauguração do frigorífico veio contribuir para aquecer a economia pantaneira e a geração de empregos. Esse frigorífico representa um ganho a mais para a sociedade do nosso estado. Vai fornecer, além da carne, do couro, para artesanato e para utensílios que nós temos, gera emprego, gera oportunidade de trabalho, fortalece e diversifica a economia local e é uma nova atividade econômica que se abre aqui em Corumbá, no Pantanal. Este zootecnista conta que a incubadora do frigorífico pode abrigar até 30 mil ovos. A taxa de fecundação, segundo ele, é superior ao ambiente natural do jacaré. A alimentação é balanceada, de acordo com a idade do jacaré. A gente seleciona esses ovos e vai para a incubadora. Uma vez na incubadora, aí você tem uma taxa de eclosão de mais de 90%. São três faixas etárias que a gente separa, que é a inicial, crescimento e terminação. E conforme o crescimento, a gente vai ajustando a dieta de formas distintas para atender as necessidades nutricionais dos animais. Por enquanto, a carne ainda não está sendo comercializada. A única coisa que falta é a aprovação da embalagem para que ele possa vender essa carne. E isso dentro de 20 ou 30 dias ele terá. É que tem no Ministério uma fila eletrônica que tem a entrada e as verificações. Nós não temos como pular a fila. Hoje o Brasil detém 6,7% das exportações do mercado mundial de alimentos. A meta em cinco anos é chegar a 10%. Fizemos um grande projeto do Ministério da Agricultura identificando as cadeias produtivas que com pouco volume se arrecada muito, muito dinheiro. Essa aqui de Corumbá é uma delas. Foram necessários quatro anos para que toda essa estrutura do frigorífico pudesse funcionar. Para o diretor executivo da empresa, com a inauguração da unidade, a captura clandestina do jacaré vai diminuir no Pantanal, o que irá colaborar para o aumento da população da espécie. Uma das metas da empresa é obter a licença para a construção de um curtume. O frigorífico deve alcançar a capacidade máxima de abate em 2019. Vamos estar produzindo em torno de 350, 400 toneladas de carne por ano. O mercado nacional praticamente absorve tudo, mas nós estamos em condições de exportar. Estamos amparados por lei para poder exercer essa atividade. Estamos utilizando um recurso da natureza de forma totalmente sustentável. E não é a melhor forma de você manter a conservação de uma espécie do que utilizá-la com rentabilidade. A empresa agora busca obter uma certificação internacional para comprovar que a atividade tem colaborado para o aumento da população do jacaré no Pantanal. O que a gente quer é uma certificação internacional desse nosso trabalho. A contagem de jacaré é real. Então, que tenha um certificado de um órgão internacional para que a gente, o IBAMA, tenha credibilidade nas coisas que a gente conta ou que a gente fala que realmente tem. O IBAMA, 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 o Obrigado.